Mas deixa eu tentar me explicar Qualquer humano pode errar Eu sei que é difícil quando o coração Não releve e não quer perdoar Mas dá pra ver no teu olhar Que apesar de eu tanto falhar Ainda há vez motivos para repensar Há mais amor pra relevar E deixa que eu posso lutar por nós os dois E deixa que o mundo nem consiga hoje Aprendi a não deixar nada pra depois Fiquei por ti e fico meu coração